A maior estrutura é o Reggae do Piauí Pancadão, GD-SOL GD-SOL Quando eu vi aquela bunda passando na minha frente Eu viajo no movimento Na hora a minha mente passa o porto e repete Imagina tudo dentro Tudo dentro da loucura Tu deve ser a cura pro meu velho sofrimento Tu nem tem frescura, nem tem que ser puro Mas ninguém é puro mesmo Quando eu viajo no tempo, quando eu vi no celular Tava com um pouco no porcento Tentei te ligar, me conectar Nem sei qual é a mentira que eu invento Na capa eu não chego em casa Se a gente não tiver fria, tu deixa o meu esquento E eu vou passar na tua casa Pra dar um beijo na teaxe, a mais cem porcento Em uma viagem de avião Uma princesa com apressão Salva o fato do mau batão Ela joga o beijo, faz caramba Um pato de copo, que terão Um pato no meu coração Viaja gringa, 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 gringa Fuma no balão Cinco e outra dimensão Nossa linda não mexe no meu coração Caralho, diz-me só malvadão Vapo, vapo na direção Vapo, voto no civicão Entra uma viagem de avião Uma princesa com apressão Salva o fato do mau batão Ela joga o beijo, faz caramba Um pato de copo, que terão Um pato no meu coração Viaja gringa, 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 gringa Fuma no balão, cinco e outra dimensão Nossa linda não mexe no meu coração Caralho, diz-me só malvadão Vapo, vapo na direção Vapo, voto no civicão Pancadão GTSON No comando do seu ciber-eletrônico Pancadão GTSON Quando eu vi aquela bunda passando na minha frente Eu viajei no movimento Na hora a minha mente passa o porte Repete, imagina tudo dentro Tudo dentro da loucura Tu deve ser a cura pro meu velho sofrimento Tu nem tem frescura Nem deve ser pura Mas ninguém é puro mesmo Quando eu viajei no tempo Quando eu vi no celular Tava com um papo no porcento Tentei te ligar Me correntei que tá Nem sei, mas qual mentira que eu invento Na capa eu chego em casa Se a janta tiver fria Tu deixa o meu esquento E eu vou passar na tua casa Pra dar um beijo na te acha Mais cem porcento Entra uma viagem de avião Uma princesa com opressão Só vapa o fato do malvadão Ela joga beijo no cascarão Um pato de copo que terão Vai com um pau no meu coração Viajei no braço, uma no balão Cinco e oito dimensão Nossa lida, ela mexe no meu coração Cara, ninguém, só malvadão Vapo, voto na direção Vapo, voto no civicão Entra uma viagem de avião Uma princesa com opressão Só vapa o fato do malvadão Ela joga beijo no cascarão Um pato de copo que terão Vai com um pau no meu coração Vem a gente, não tá fumando um balão Cinco e oito dimensão Nossa lida, ela mexe no meu coração Cara, ninguém, só malvadão Vapo, voto na direção Vapo, voto no civicão O maior DJ de reggae Remix do Brasil Brancadão GT som Brancadão GT som A batida inconfundível do reggae Remix